Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de Juegos, a o patch 1 da Season 1 do dia 1 do Warzone 2. Então já tem aqui algumas modificações. Cara, tem muita mudança e muito anúncio, muito detalhe de passo de batalha que eu vou passar por cima e eu vou falar das modificações nas armas, tá? Primeira coisa, o rifle de batalha Victus XMR e a submetralhadora Basp estão ali disponíveis no passo de batalha. Se você tiver um level 40 ou acima na sua conta, no seu multiplayer, você pode usar os passes de escalão para ir desbloqueando o passo de batalha e pegar de cara essas duas armas. M13 está disponível pelo Weapon Unlock Challenge ou na loja, né? Como sempre, na loja. Você pode comprar. O Weapon Unlock é o seguinte, você cai no mapa DMZ, dentro do mapa DMZ vai ter marcada ali uma zona que vai ser radioativa, tá? Deixa eu fazer aqui o desenho do radioativo aqui, ó. Olha o desenho do radioativo. É mais ou menos assim, ó. Que é mais ou menos assim, ó. Você colore assim, ó. Olha que radioativo que vai ficar, ó. Porra! Tá bem radioativo. Leve máscara de gás, tá? Dentro desse lugar aqui de radiação, vai ter um cara vestido com roupinha do Breaking Bad, tá ligado? Que é o... esqueci o nome. É o cara da radiação lá. Você mata o cara da radiação, ele vai dropar a arma dele, que é uma M13 amarelinha. Você já fica, inclusive, com a skin dela, tá? E você extrai depois de matar o cara do Breaking Bad. Algumas mudanças aqui. Na sequência, nós temos Kastov 545. Kastov 545, velho, é um rifle de assalto bem leve. É um dos candidatos aí pra ser sniper suporte. Ele teve a velocidade puxada de mira aumentada. E ele teve também o Ironsight... A imagem do Ironsight ADS, ou seja, quando você puxa ali e você tá com a mira de ferro, a imagem tá mais... Tá melhorada, eles colocaram. Eu não sei o que é melhorada, mas deve estar mais limpa a imagem. A Kastov 74U é outro rifle de assalto que tem essa característica também de submetralhadora. Inclusive, a K74U, na qual esse rifle foi inspirado, ela é uma submetralhadora. Perdeu velocidade de puxada de mira e aumentou a dispersão das balas em tiro livre, tá? M4 teve o Rip Spread Reduction, ou seja, ela no tiro livre fica um pouquinho melhor. Não que você vai ficar usando tiro livre na M4, né? A M16 foi altamente bufada. Altamente bufada. Porque tava precisando, né? Que coisa terrível a M16. Cadência de tiro aumentada. Espalhamento do Rip Fire diminuído. O Recoil Recenter. A velocidade de você centralizar a mira depois de um Teco, por exemplo, se você tiver usando Burst Fire, ou se você tiver usando Single Fire, é mais rápido agora. O agrupamento dos tiros melhorou. A velocidade de puxada de mira melhorou. A velocidade de Strafe Speed, né? De você mexer de um lado pro outro enquanto tá puxado de mira, enquanto tá puxado e enquanto não está puxado, melhorou. O recuo semiautomático melhorou. E o recuo automático melhorou também. O automático é do Burst, né? E o semiautomático é o de One Shot. Então, bufada grandemente. Espero que seja mais tranquilo de desbloquear aí os attachments da M16, porque a arma é nojo. STB. Ela agora tem uma diminuição de dano a curta distância. Isso é um rifle de assalto, tá? Que também tem características de submetralhadora. Close Range Damage Reduction. Uma redução de dano a curto alcance. Quer dizer que ela dá mais dano a longo alcance do que a curta alcance. Não entendi isso aqui. Honestamente, como analista de esporte, esses patch notes, às vezes, dificultam, tá? Eu entenderia se fosse uma redução de alcance em geral, né? Não entendi o que eles quiseram dizer aqui. Isso aqui eu vou investigar e vou trazer pra vocês com mais detalhes, tá? Isso aqui, pra mim, é uma aberração, um negócio meio bizarro. Close Range Damage Reduction. Nunca escutei isso pra rifle de assalto ou pra arma nenhuma. E o Sprint to Fire Speed, tá? A velocidade de você atirar depois de correr foi reduzida. Ou seja, ela é mais lenta, né? São, pelo que eu vejo, são dois nerfs. Mas esse primeiro status aqui é bizarríssimo. Rifles de batalha. Os rifles de batalha são armas mais pesadas que os fuzis. E vamos ver o que fizeram aqui. F-Tack Recon. Melhoraram a velocidade puxada de mira. O pente de cinco balas, que é muito pouco pro F-Tack Recon. Ele teve aqui velocidade e manuseio melhorados. Aumentado o flint causado pelas balas. Ou seja, se você acerta uma bala de F-Tack Recon, aquilo vai dar um knockback no seu adversário. Vai fazer com que ele dê uma pinada na mira. Como assim? Dá uma levantada na mira dele. E o hipfire aumentado. Não importa, porque é um rifle de batalha. Você não vai ficar atirando de hipfire. O SO-14 aumentado, hipfire, quando você tá em full auto. Não importa tanto. Pistolinhas. Isso aqui é legal, até porque a vantagem massacre não tá disponível. Em todos os kits. Você tem que usar um kit específico pra poder usar o massacre. Então, provavelmente, as pistolinhas vão estar nos jogos. Aumentado o flint, tá? O impacto das balas a curto alcance. Eu vou nomear o flint como impacto das balas. Quando você recebe um tiro, que você dá aquela tremida assim na mira, agora todas as pistolas vão ter essa característica melhorada a curta distância. Metralhadoras leves. Aumentada o impacto das balas pra todas as metralhadoras leves a longa distância. Isso aqui é muito legal. Se o cara... Pô, a característica da metralhadora leve é ser efetiva a longa distância. Se você aumenta o flint, o cara não pode te atirar de volta. Ele tem dificuldade. Então, as submetralhadoras vão começar a dominar esse jogo, hein? Ó, escreve o que eu tô te falando. Os rifles de Marksman aqui, o SAB e o SPR, eles deram uma leve aumentada no flint, né? No impacto das balas quando você é atingido. E uma larga aumentada, né? Uma grande aumentada quando você é atingido na SPR, que praticamente não se movia, né? Então, essas duas snipers agora estão mais em... A par, né? Com o jogo. Estão mais ali alinhadas com o jogo. Shotguns. Aumenta o impacto das balas pra curta distância em todas as shotguns. Reduziram o alcance de dano aqui pra Lockwood, que é a 12 de fazendeiro. Tava realmente muito grande. Reduziram o alcance de dano da Brison e também aumentaram o espalhamento do tiro livre. Olha que legal essa característica aqui. Aumentaram o impacto das balas de todas as submetralhadoras a longa distância. Então, a longa distância você não vai causar tanto dano assim de submetralhadora. Não é o nicho delas, mas você acaba causando uma supressão, porque os adversários vão ter dificuldade de te acertar se você estiver acertando de volta. Olha que legal. Isso é interessante. Isso é interessante. As armas realmente a longa distância, você, tipo, mais atrapalhar, né? Mais, por exemplo, vai ter mais cobertura, por exemplo. Você pode falar assim, ah, eu atiro no cara lá. Mesmo que eu não derrube ele, eu vou conseguir causar um flint, né? Um impacto de bala que vai atrapalhar ele atirar em vocês, que vão estar atravessando. Pode ser estratégia de jogo. A FSS Hurricane altamente bufada, ó. Move speed com a mira puxada foi aumentado. Dano na cabeça aumentado. E o dano mais distante aumentado também. Mini back altamente nerfada, tá? E presta atenção nessa arma, que ela é muito legal. Mas aqui diminuíram a velocidade de movimento, diminuíram o alcance de dano, diminuíram a velocidade de puxada de mira e também aumentaram o espalhamento dos tiros. Quatro nerfs logo no primeiro dia. A gente não teve nem a chance de usar ela no orzone. A nossa P90. Aumentado a velocidade de movimento, aumentado o dano, o alcance de dano. Aumentado a puxada de mira, velocidade de puxada de mira. Diminuído o espalhamento dos tiros. Quatro buffs. E adicionaram aqui os attachments que não estavam presentes, que são os lasers e as lanternas. Então, altamente bufado o P90. A VL-46 tem mais alcance de dano agora. É uma arma interessante, que ela é levinha, né? Lembra muito a MP7. E o sniper, Signal 50, teve dois attachments, né? De cano que foram consertados. O cano 21,5 e o cano 23,5 polegadas, tá? Então, basicamente é isso para as armas. Atenção para as snipers, porque esse mapa é muito grande, bastante aberto. Vai ter gente em casinha pra caramba, em telhado pra caramba, de sniper e de metralhadora leve. E fora isso, velho, vamos jogar porque o jogo tá delicioso. Tá encantador. E eu já tô empolgado pra, cara, mergulhar nesse jogo, enfiar a cara no jogo e não sair nunca mais. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscreva de se esquecer. Deixe o like, compartilhe. E não perca nada desse canal, porque o nosso conteúdo é diferente.